Boa tarde pessoal, estamos aqui mais um videozinho mostrando a limpeza aqui Nós já terminamos de limpar aqui O papatinho aqui Agora os bichinhos estão com fome Limpou a mão aqui em cima Limpou a mão embaixo Vou abrir aqui, está mexendo junto Vou colocar aqui Vou colocar aqui um pouquinho Comida Vou colocar ali Vou colocar para esses bichinhos Aqui vou dar uma limpadinha Vou jogar todos aqui Agora aqui Vou colocar espátula Eu nem preciso Esse aqui mesmo com a boca Pronto Vou colocar um pouquinho aqui Vou colocar um pouquinho aqui Agora de cima Vou pegar essa outra comida aqui Pronto Agora Vou abrir aqui Então Vou dar um corte aqui pessoal Só pra colocar a comidinha aqui deles